Pessoal, eu tinha dado um F9, que é um pause aqui, enquanto ele fazia o deploy, e depois, F9 e eu continuava, mas sem querer eu apertei o F10 junto, daí ele finalizou a aula anterior, então vamos testar aqui agora. Ok, vamos lá, por isso que a aula ficou meio pequena. Usar é o Neri, e meio tal, né? Vou mudar qualquer coisa aqui só para fazer de conta nesse primeiro momento. Beleza, olha só, veja que ele colocou o S aqui, certo? Por que ele colocou o S? Porque deu certo que ele conseguiu, então, enviar os dados para o servidor. Olha aqui, então veja que se nós acessarmos aqui, se nós acessarmos aqui, já vai ter os dados aqui no servidor, certo? A princípio era para ter pelo menos. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver aqui o que deu aqui. Deixa eu ver aqui. Era para ele ter, bom, era para ele ter conseguido executar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, novamente aqui, meu banco de dados aqui. Deu certo, certo? Então, vejo que estão aqui os dados aqui no meu servidor, certo? Deu tudo perfeitamente. Então, agora o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse cara aqui, tá? Vejam só, eu vou apagar esse cara aqui, apaguei, não tenho mais ele, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos rodar esse cara, eu vou pegar esse cara aqui, certo? E vamos fazer com que, vamos remover esse cara aqui, tá? E vamos fazer o seguinte, eu vou desabilitar o meu Wi-Fi, certo? Deixa eu ver se tem os dados também. Veja que agora eu não tenho nada de conexão, certo? Nada, nada. Então, ele não vai conseguir acessar o servidor, tá ok? Vamos, então, novamente, então agora enviar os dados para ele. Tá? E agora, então, a princípio, o que ele vai dizer? Ele vai tentar gravar no servidor e não vai conseguir, certo? Então, ele vai ter que gravar, então, aqui no celular. E vai ter que botar o ENER dizendo que ele não conseguiu gravar no servidor. E aí, então, depois, a gente vai ter que fazer uma programação para mostrar para ele, certo? Que ele, por exemplo, uma segunda, terceira, quarta vez que ele acessar o aplicativo, então, ele vai ter que verificar. Se tiver ENER, aí ele vai tentar gravar no servidor. Então, sempre que tiver ENER, ele vai tentar gravar no servidor. Sempre que tiver ENER, ele vai tentar gravar no servidor. Enquanto, por exemplo, o cara acessou o evento, né? O cara foi lá na palestra. Mas, está ENER, ele vai ter que gravar na memória do celular, simplesmente, essa informação. Tá ok? Então, são tudo coisas que não adianta, é teste. Opa, agora deu certo aqui. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir essa minha tela aqui para ver. Ah, claro, pessoal. Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês agora, por quê? Porque, como eu desativei a conexão, então, eu não consigo estar visualizando a tela do celular, que ele se comunica via conexão, né? Obviamente. Então, por isso, eu não consigo mostrar aqui a tela para vocês. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. De repente, eu vou tirar uns print screens da minha tela aqui e vou fazer os testes aqui e estar explicando, então, para vocês. Na próxima videoaula, eu vou ver como que eu vou, então, estar mostrando para vocês. Isso aqui, se eu vou tirar foto, se eu vou pegar o meu outro celular, vou pegar aqui o iPhone e mostrar através do iPhone. Então, eu vou ver como que eu vou implementar isso aqui para vocês. Tá ok? Até mais e tchau!